Fala aí gente boa, o meu nome é Leandro Lessa e no vídeo de hoje vocês vão aprender a música que está muito em alta no momento Isso porque os meus seguidores lá no meu Instagram pediram essa música para eu fazer o tutorial e eu estou aqui atendendo O nome da música é Por Favor, que já foi gravado pelo Estilo X, inclusive também por esse cara que é talentosíssimo E tá aí nas paradas com todo o seu mérito porque esse cara é bravo demais O nome dele é Felipe Gamadinho, conhecido como Gamado, é o cara aí no momento E lembrando que eu vou passar tudo para vocês mastigadinho, como foi gravado, tá com todas as magias, com todos os efeitos que vocês ouvem aí na música Tá beleza? Então não esquece de já começar esse vídeo deixando o seu like e também deixando o comentário De qual música você quer que eu faça, se tem algum sucesso ou se tem alguma música que você nunca viu tutorial aqui no YouTube E você quer que eu grave? Então me fala, deixa aí a sua sugestão e quem sabe ela pode se tornar um vídeo aqui do canal Não esquece também, se for a sua primeira vez, de se inscrever e dar também aí um clique nesse sininho das notificações Assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal Também vai lá no meu Instagram e me segue, Leandro Lessa Oficial Agora vamos embora para o vídeo Galera, antes de começar o vídeo eu preciso falar uma coisa para vocês No dia 31 de maio eu vou fazer um aulão aqui no canal que é desmistificando todas as coisas negativas que falam do cavaquinho Dizem que para aprender cavaquinho você precisa começar muito novo, que você precisa ter algum tipo de dom Ou que você pode ser velho demais e não pode aprender E no dia 31, às 8 horas, eu vou desmistificar todas essas balelas que falam para vocês na internet E você tem que se inscrever para você participar desse aulão gratuito de cavaquinho O link está lá na descrição, beleza? Agora vamos embora para o vídeo que hoje vai ser sensacional Aí gente boa, vamos embora A primeira coisa que a gente tem aqui é o solo, tá? O solo vocês vão fazer aqui, 32, 20, 21, 10 E vai fazer o Ré menor 7, 9 Depois o Sol 7, 1 maior Aí, ó Tá? Na íntegra Depois, ó Esse cara aqui, tá? Nesse momento ele é um Fá sustenido menor 7 Aí É isso o solo, tá? Aí aqui, ó Nesse momento ele não é um Dó sustenido menor 7, 9 Aí ele é um Lá 7, 1 maior 9, ó C menor 7, 1 maior 9 Lá 7, 1 maior 9, tá? Por favor Ré 7, 1 maior Fá sustenido menor 7, 9 Escuta Esse é o Ré com baixo e Mi, tá? Então, que gera para a gente um Mi 7, sus 4, 9 Escute o meu Aí Lá 7, 1 maior Ré 7, 1 maior Tá? Aí aqui Vai ter Depois desse Mi 7, sus 4, 9, tá? O Ré com baixo e Mi Como está na partitura Você vai vir agora lá do D9, ó Aí tem um Solinho aqui, ó Na casa 4 até a casa 7, ó Lá maior Ré 6, 9 Tá? Tem esse aqui Aí Cisão, tá? Aí, ó Mi 7, sus 4, 9 E Fá de 1 minuto Que é a mesma coisa Do acorde 7, B9 aí Que tem aí, tá? O Dó sustenido 7, B9 Esse cara aqui Aí, ó Tem agora uma caída aí Tá? Uma linha interna aí Que a gente está fazendo, ó Descendo Fá sustenido menor Fá sustenido menor 7, 1 maior Fá sustenido menor 7 E Fá sustenido menor 6 Aí Ré 6, 9 Dó sustenido menor 7, 9 Agora sim Ele é um Dó sustenido menor 7, 9 Sim menor 7, tá? E esse Dó 7, sus 4, 9 Aí era pra ter o sus 4, 9, né? Dó sustenido 7, sus 4, 9 Tá? Aí agora, ó Tem uma... Entrando no alto aí o acorde, né? Mesma caída Aí agora O Dó sustenido menor 7, B9 Tá? O Dó sustenido meio diminuto aí, ó Que é esse menor 7, B5 Dó sustenido menor 7, B5 Dó sustenido menor 7, B9 Tá? Isso, cara, o quê? Dó sustenido menor 7, B9 Dó sustenido menor 7, B9 Dó sustenido menor 7, B9 Aí Dó sustenido menor 7, B9 E Dó sustenido menor 7, B9 Pode fazer assim ou assim, tá? O Dó sustenido menor 7, ó Aí tem um... Uma parte aqui que o cavaquinho vai fazer esse detalhe Que é esse aqui, ó O arpejo Tá, ó Baixo, cima, baixo, cima Subindo e voltando Aí você vai fazer, ó Tá? Duas vezes pra cada, ó Uma Duas Desci Duas Tá? E agora a segunda parte é tocada Aí retrão de novo Tá? Esse Ré menor que tem aí, cara É um Ré menor 6, 9 É o mesmo acorde lá de cima, tá? Aí volta no refrão de novo, ó Vai na, ó Não é? E eu digo E a escola, tá? Ou no curso, duas foi Maus Que é É ir Tipo Tipo Aqui Ou no possiamo É Us Tipo Fim poda Tô Tr això Aí agora o Ré sustenido e meio diminuto ao final Ré menor sete nove Pode ser esse tocar aqui Dó sustenido e meio menos sete Aí ó, Fá sustenido e meio menos sete Dois, três e É isso E aí, gostaram? Agora você não tem mais desculpa pra não saber tocar essa música Quando os carinhas pedirem Essa música tá muito em alta Então você precisa saber Por isso que agora eu cheguei, sentei aqui E passei todos os acordes Passei a introdução pra você Todos os detalhes pra você tocar Da melhor maneira, a mais correta possível Espero que eu tenha te ajudado, tá? Mas, olha só Agora você também me deve um favor Começa deixando o teu like, tá? Pra plataforma entender Que esse vídeo é muito Mais muito relevante Pra galera como você Que gosta de cavaquinho Gosta sempre de estar atualizado Se for a tua primeira vez aqui no canal Aproveita, cara Pega o melhor conteúdo da internet Fica ligado primeiro Como? Se inscrevendo no canal Tá aí acionando o sininho das notificações Também não esquece, cara Vai lá no meu Instagram Me segue lá, ó Leandro Lécio Social Lá tem muito conteúdo gratuito Também todos os dias Beleza? E não esquecendo Que no dia 31 Eu vou fazer uma live aqui Vou dar uma aula de graça Se você não sabe nada de cavaquinho, cara E você tem aqueles fantasmas Que sempre falam Que cavaquinho precisa ter dom Que cavaquinho Você precisa começar muito novo Cavaquinho é muito difícil E dependendo da idade Você não consegue mais aprender Cara, você sempre vê vídeos de cavaquinho Que era o teu sonho, né? Então agora eu vou realizar o teu sonho Vou te ajudar, tá bom? E no dia 31 de maio Eu vou fazer uma live Vou dar um aulão aqui No meu canal E você precisa se inscrever O link pra inscrição Desse aulão gratuito Tá aqui Lá na descrição, tá? Então se você é aquele cara Que gosta de ficar assistindo vídeos Mas só que a galera Sempre te coloca pontos negativos E você fica desestimulado Acabou Porque eu vou mudar a sua vida Nesse aulão Tá lá Espero que vocês tenham gostado Tá? E até o próximo vídeo Me dá aí um novo desafio Qual música você quer ver aqui? E aí E aí E aí E aí E aí